Olá, pessoal! Eu sou a professora Taera Santos de Ciências. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos compridos, agora eles estão parcialmente presos. Aqui atrás de mim tem um plano de fundo da Secretaria Municipal de Educação de Ferreira de Santana. E agora nós vamos começar a nossa aula 5 de Ciências do 8º ano. Vou colocar a minha apresentação aqui para vocês. Como eu já falei, meu nome é professora Taera Santos e vamos lá começar a nossa aula 5 de Ciências do 8º ano. Antes de tudo, vou colocar um vídeo para vocês, para vocês sentirem acolhidos aí do outro lado, tá bom? Bem-vindos de volta de novo. Vamos lá para o nosso vídeozinho. Não se admire se um dia Um beijo é a flor invadir A porta da tua casa Lhe der um beijo e partir Foi eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade doce Se um dia você se lembrar Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade, sim Espero que vocês tenham se sentido acolhidos aí do outro lado Faz tempo que a gente não se vê dentro da sala de aula Então, todos nós estamos aqui morrendo de saudade de vocês E eu sei que vocês também estão com saudade da gente Então, vamos lembrar o que a gente estudou na nossa última aula Lá da semana passada Na última aula a gente estudou sobre o sistema solar E a gente viu que o nosso sistema solar Ele é composto por oito planetas Quatro deles são gasosos E quatro deles são rochosos A Terra é o terceiro planeta do sistema solar E é um planeta rochoso Além disso, a gente viu que existem duas teorias Pra explicar essa organização do sistema solar Uma delas, duas teorias principais, né? Porque existem muitas outras Uma delas diz que a Terra É que estava no centro do sistema solar E por isso ela é chamada de teoria geocêntrica E a teoria mais aceita atualmente pela ciência É a teoria heliocêntrica Que afirma que o Sol está no centro do sistema solar E todos os outros astros giram ao redor dele Agora, a gente vai continuar esses estudos, né? Vamos lá E hoje nós vamos estudar o que? Vamos descobrir agora Hoje a gente vai estudar especificamente a Terra A Terra, a Lua e seus respectivos movimentos Que a gente vai ver Que a Terra faz movimentos específicos A Lua também faz alguns movimentos específicos E isso tudo vai gerar alguma Vai influenciar um pouco na nossa vida Um pouco, não? Bastante, na verdade Então, vamos recapitular A Terra é o terceiro planeta do sistema solar É o quinto maior planeta do sistema solar É um planeta rochoso E é o único em que se conhece vida até o momento Mas você já parou pra pensar Por que a Terra tem esse nome? E aí, vocês já se perguntaram isso? Vocês vão ter aí três minutinhos Pra procurar a origem desse nome Terra Enquanto isso, podem aproveitar a musiquinha Que eu vou deixar aqui pra vocês Relaxarem um pouquinho enquanto pesquisam, tá? Vou contar aqui no meu relógio Três minutinhos Eu vou deixar aqui no meu relógio E aí, vocês já pararam assim Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos continuar com aquela pipoca que vocês já conversaram com no vídeo anterior E vamos ver como é que acontecem essas mudanças e as estações do ano aqui na Terra Vamos lá Bem-vindos pequenos astronautas Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o Universo Já falamos sobre o dia e a noite como sendo causados pela rotação da Terra E que o movimento de translação é correspondente ao nosso ano Mas e se antes de ser que as quatro estações também são o efeito da translação? Vamos ver Quando falamos sobre a rotação da Terra Agora mostramos o eixo longitudinal E existe uma outra linha imaginária Chamada linha do Equador Ela funciona como se desenhássemos uma linha que contorna todo o planeta E assim como o eixo longitudinal Ela também é um equinada Então a linha do Equador divide a Terra em duas partes Chamadas hemisférios Para cima do Equador Fica o hemisfério norte E para baixo O hemisfério sul E é a partir daí Que a translação vai fazer a sua parte Como existe uma pequena inclinação da Terra O tempo em que o Sol ilumina algumas partes do planeta pode variar Num determinado período do ano O hemisfério norte é iluminado durante mais tempo que o hemisfério sul Neste período então É verão no hemisfério norte E é inverno no hemisfério sul A Terra continua girando ao redor do Sol E agora parece que a quantidade de iluminação se equilibrou Tanto no norte quanto no sul Sendo assim É outono no norte E primavera no sul A translação continua E agora Quem é mais iluminado É no hemisfério sul Então É inverno no hemisfério norte E verão no hemisfério sul E a quantidade de iluminação Volta a se equilibrar Graças a translação E agora Temos o outono no hemisfério sul E a primavera No hemisfério norte É Além do calendário A astronomia está presente também nas estações do ano Por hora é só pessoal Nos vemos na próxima E agora a gente vai ter um bônusinho pra vocês Que a professora Lorena Que também é professora aqui da Rede Municipal de Terecho Santana Ela gravou um vídeo muito especial pra vocês Vou colocar aqui agora Olá Meu nome é Lorena Sou professora da Rede Municipal de Feira de Santana Trabalho na escola Rosa Maria Espiridão Leite Que fica no distrito da Matinha Eu fiz um experimento Pra demonstrar os movimentos de rotação E translação da terra Este experimento eu fiz utilizando uma placa de isopor Pintei ela com tinta preta não tóxica Tinta lavável Utilizei uma mini lâmpada de 15 watts ou 127 volts Liguei a um bocal De energia com uma tomada E assim estou representando a nossa estrela O sol com essa lâmpada Fiz quatro planetinhas Utilizando massa de modelar Nas cores azul e verde Pra representar os mares e oceanos E os continentes E utilizei também um pedacinho De tecido marrom Pra poder esconder o bocal Da lâmpada que fica aqui abaixo Aqui eu posicionei os planetas Utilizando um palitinho de dente Nesse palitinho de dente Eu estou representando O eixo da órbita terrestre A inclinação dela É de aproximadamente Vinte e três graus e meio Podendo ter alguma alteração Ao longo do tempo Nesse movimento que a Terra faz De translação Ou seja, aquele que ela está girando Em torno da estrela Em torno do Sol Ela leva aproximadamente 365 dias Como a incidência da luz solar Não é a mesma Para todas as posições Nós vamos ter uma alternância Nas estações de ano É o que nós chamamos De primavera, verão, outono e inverno Nessa posição Representada pelo mês de dezembro O hemisfério sul está recebendo Uma radiação solar muito maior Então aqui é verão O hemisfério norte Com a radiação menor Representa o inverno Três meses depois Três meses depois Nós temos uma incidência Exatamente igual Nos dois hemisférios Então no mês de março Vai ser No hemisfério sul O outono E no hemisfério norte A primavera Três meses depois Temos este outro posicionamento Aqui No mês de junho O hemisfério norte Está recebendo uma radiação Bem maior do que o hemisfério sul Portanto aqui vai ser O verão E no hemisfério sul Vai ser O inverno Três meses depois O planeta terra Chega a este outro posicionamento Em que Hemisfério norte e sul Estão recebendo Mesma radiação Solar Exatamente como aconteceu No mês de março Portanto Nesses dois posicionamentos Nós temos O equinócio Ou seja Os períodos em que Os dias e as noites Vão ter exatamente A mesma duração Nos períodos de dezembro E de junho O planeta terra Está nos solstícios De verão Para o hemisfério sul E de inverno O que vai acontecer Nesses períodos É que com a radiação Sendo diferente No hemisfério sul E no hemisfério norte Nós vamos ter Os dias mais longos E as noites mais curtas O mesmo vai acontecer Aqui No hemisfério norte Com verão Dia mais longo E no hemisfério sul Com o inverno A noite vai ser mais longa Por isso Só o estício De verão E de inverno Este período De translação Dura 365 dias Então gente Obrigada professora Lorena Ela explicou Através desse experimento Justamente Que a gente tinha visto No vídeo anterior Falava desse movimento De translação E a influência dele Sobre as estações Do ano Agora A gente vai testar O que aprender Até aqui Tá bom Pelo momento Que eu sei Que vocês adoram Vamos lá Eu preparei Para vocês Um quiz Vocês só vão precisar Clicar no link Que vai estar Aqui abaixo Na descrição Eu vou abrir Aqui só para vocês Verem como É que vai funcionar Então vai abrir Essa carinha Aqui para vocês Vocês vão colocar O nome de vocês Primeiro Então o nome do nosso quiz É desafio da terra Vou colocar aqui O meu Só para mostrar Para vocês Como é que ele vai aparecer Vocês vão clicar em próxima Aí vai ser a primeira pergunta Eu não vou responder Porque eu não quero É da história Então vocês marcam Aí a alternativa Que vocês acham Que é a correta Passa para a próxima Vocês vão ver Que tem umas brincadeirinhas Aí no meio Tá bom E aí pessoal Gostaram Da aula até aqui Espero que vocês Curtam aí Esse quiz Que eu preparei Para vocês Agora a gente Vai fazer uma pausa Para relaxar um pouquinho Descansar Tomar aquela água E daqui a pouquinho A gente está de volta Tá bom Até daqui a pouco